O presidente Jair Bolsonaro anunciou uma nova mudança na equipe ministerial e também a criação da pasta do emprego e da previdência social. Segundo o presidente, as mudanças vão fortalecer o diálogo com o Congresso Nacional. Dentre as mudanças anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro, está a nomeação do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, para a Casa Civil. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, ele chegou em 95 na Câmara, eu cheguei em 91. E eu fui mais da metade do meu tempo de 28 anos de parlamentar, eu fui do Partido Progressista, que é o partido que está o Ciro Nogueira. A Casa Civil é o ministério mais importante nosso, é o que trata inclusive da coordenação entre os ministérios. Então é uma pessoa que nos interessa pela sua experiência, que pode, no meu entender, fazer um bom trabalho aqui. As alterações no primeiro escalão do governo federal ainda incluem o general Luiz Eduardo Ramos, que segue para a Secretaria-Geral da Presidência da República e a criação do Ministério do Emprego e Previdência Social, que ficará com o Onyx Lorenzoni. O general Ramos está na Casa Civil, continua sendo ministro palaciano, vai para a Secretaria-Geral. E o Onyx, que eu chamo de Coringa, ele vai para um novo ministério, vai ser o Ministério do Emprego e Previdência. Bolsonaro herdou uma esplanada com 29 ministérios e secretarias e reduziu o número para 22 ministérios. No ano passado, recriou as comunicações e o Banco Central perdeu o status ministerial. Com a criação da nova pasta do Emprego e Previdência Social, serão 23 ministérios no total. Segundo o governo, é natural reformular a equipe e as mudanças devem fortalecer a base aliada no Congresso Nacional. Tem que fazer, às vezes, acomodações públicas, mas são inteiramente republicanas, inteiramente normais. É uma reorganização estrutural nossa. Vamos dar uma mexida boa aí. A política econômica segue igual.